Secretário-Geral do Partido Fretilin Maria Alcatir, optimista, Luolo, Manan e eleição, segunda volta. O Partido Fretilin Maria Alcatir, que é o período de ruas e ruas e ruas e ruas e ruas e ruas, que é o desenvolvimento sustentável e que é o liberdade povo se que é o mundo. O Partido Fretilin Maria Alcatir, que é o Partido Fretilin Maria Alcatir, que é o Partido Fretilin Maria Alcatir. O seu partido e os outros dois partidos do Governo envolveram-se muito nesta segunda volta. E vamos ganhar, e vamos ganhar. Se não ganharem? Não, não há sé aqui, vamos ganhar. Mas se não ganharem, acha que isso é uma avaliação negativa do Governo? Não, não é verdade, porque no fundo esse Governo tem dois anos, menos do que isso, e governou num período muito complicado, muito complexo. Mesmo assim, algumas coisas foram feitas que nunca tinham sido feitas pelos governos que duraram 10, 15 anos. Se vamos ganhar, o que é que a Fretilin Maria Alcatir? Não vai ganhar. Vamos ganhar. Vamos ganhar, não vai ganhar. Se quiser que mensagem vai ir a militância, que é a paz e a estabilidade. Na cidade, até na hora, que a Takaula admite, a sua paz e a estabilidade. Militante Fretilin, até na hora. E eleição presidencial primeira volta, kandidato presidente república, José Manuel Ramazorta, ocupa número da hulug, o total votos, liu rihun atus tolug. No, kandidato Francisco Gutiérrez Luolo, ocupa número da hulug, o votos, rihun atus idaresin. Tiro horário, centro votação usira, hau lo que ia tuku hitu dader, no seitaka ia tuku tolug lorokraig. Aderito Simenez, bem-vinda Simenez, LJMN.